E aí galera, beleza? Hoje eu tô aqui no Minecraft de novo e vou mostrar minha outra casa que eu tenho, tá? Só deixa eu ver o que aconteceu aqui, aqui ó, Minecraft, ó, uma coisa que eu queria mostrar pra vocês, ó, sabe a foto do meu canal? É, sabe esse, essa skin aqui? Eles são iguais, viu? O menino tem um capuz, xadrez vermelho com preto. Aqui ó, casarão é o nome, botei casarão assim. Deixa eu botar esse daqui aqui, aí ó, opa, aí, pegar uma espada na mão, se não, vou montar uma coisa aqui. Tá, vou começar mostrando ela por fora, tá? Ó, ó, ó o tamanho dessa casa, ó. Aqui eu botei janelinha do... Ah, não vou falar, depois eu falo. A janelinha do meu quarto, essas duas. Vou botar uma janela, achei ela muito sem janela, só botei no meu quarto. Tá, ela é assim ó, botei o telhadinho, tá assim ó. Agora vamos entrar dentro dela, né? O que importa é entrar, não ficar mostrando por fora. Aqui eu fiz uma cozinha, aqui eu botei um baú pra guardar minhas coisas, aqui eu botei uma melancia, aqui eu botei um bolo. Aqui eu fiz uma geladeira, sabe? Geladeira que eu faço. Opa. Aqui a geladeira que eu faço. Aqui eu fiz um sofá que eu sempre faço, ó. Opa, olha isso daqui. Tá, não muda nada. Aqui ó, aqui a TVzinha pra gente olhar. O que que houve com isso daqui? Deixa, deixa pra lá. Aqui eu fiz uma TV, já falei. Aqui, aqui, aqui eu quero mostrar. Aqui eu fiz um banheiro. Aqui ó, dá pra sentar e cagar. Caguei. Aqui eu fiz uma banheira. Ó, ó. Tomar um banhinho, já tomei, fiquei limpinho. Ó. Aqui, opa, aí. Aqui, agora eu vou mostrar meu quarto pra vocês. Aqui, eu botei um monte de livro. Aqui eu botei um negócio pra montar arma, sabe? Aqui eu botei um baú pra guardar minhas coisas. E aqui eu botei minha cama. Aqui eu botei a minha espada e aqui eu botei um quadrinho. E é isso, galera. Meus vídeos de Minecraft acho que vai ser sempre mais... Vai ser sempre mais curto do que o do... De Brawl Stars. Vou matar esse Cleopper aqui, ó. Creeper. Aí ó, matei. Então, galera. Já que eu tô nesse vídeo aqui, eu vou botar a escada. Botar a escada, não. Janela. Botar aqui. Vidro. Botar aqui, ó. Botar um aqui. Aí tá bom. Botar um aqui. Aqui. Um aqui. Botar um aqui. Aí, ó. Botar um aqui. No banheiro nunca se colocam, né? Mas... Deixa pra lá. No banheiro eu não vou colocar. Que eu botei aqui. Isso. É, tá boa a minha casa até, velho. Até que tá boa. O que que eu posso... O que que eu posso... Ah, vou fazer uma piscina com vocês. Vou fazer uma piscina. Vou mostrar pra vocês. Ó. Eu vou construir... Vou construir... Claro que eu vou construir... Uma cerca, tá? Vou botar uma piscina aonde? Aqui. Aqui no lado. Ó, vou montar pra vocês. Tá uma piscina bem... Fog. Fog. Ai, ó. Fiz tipo um coração aí. Não quer? Tinha me esquecido. Por que que... Não sai, velho. Acho que é por que que... Hum... Acho que é por causa aqui. Tá. Eu vou tirar isso daqui do mesmo. É, o vídeo não é só... Mostrando a minha casa aí, galera. É... Fazendo... O nome do vídeo vai ser... Mostrando minha... Minha mansão. Minha mansão de madeira. Ai... Não vai ser muito comprido o vídeo. Opa. Opa. Que nem eu disse antes. A maioria dos vídeos vai ser... Os vídeos de Minecraft sempre vão ser mais curtos. Aqui, ó. Eu não sei. Eu acho esse... Esse bloco aqui muito bonito pra fazer de piscina. Sabe aquelas piscinas lá de rico? Rico, rico, rico demais. É. Esse bloco aí é bom. Será que vai dar pra botar água, velho? Eu não sei que deu ali. Eu não sabia que não dá pra botar água no... Tipo... Tipo... Vamos ver. Velho, não quer... Não quer ir... Tipo... E se eu botar vidro? Tipo, se eu botar vidro? Tipo... Não... Não quer... Não quer ir, velho. Por que que não quer ir, mano? É... Ô, galera. Eu vou ver esse troço aí. Eu vou ver porque que não quer dar. Que nem... Ó, ó. Vou tentar botar em cima do meu trilhar. Será que dá? Acho que dá, hein? Madeira. Não tá dando em nada, velho. É, eu não sei aí, galera. Eu vou ver isso daí. Tá, então, galera. Esse foi o vídeo. Se inscreva no canal. Ative o sininho de notificações. Deixe seu like. Compartilhe com seus amigos. E tomara que o canal cresça, né? Com a ajuda de vocês. Eu já tenho 12 inscritos. Meu amigo aí tá deixando comentário nos vídeos. Deixando o like. Então é isso. Falou. Fui. Tchau. Tchau.